Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão É no posto de gasolina que elas descem até o chão Ligou o paredão, novinha fica louca, vai descendo até o chão Ligou o paredão, novinha fica louca, vai descendo até o chão Olha o que ela faz, olha o que ela faz Vem quicando, rebolando no colinho do papai Olha o que ela faz, olha o que ela faz Vem quicando, rebolando no colinho do papai E pra cantar comigo, Rainy do forró Fusca Branco Fala nesse, Oliver, essa é pra tocar nos paredões Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chegou o fim de semana E aí Obrigado.